Após eu obter o meu sinal real bem aqui, já serializado, esse bloco, que é a de adição do prefixo cíclico, faz uma coisa simples. Uma vez determinado que o comprimento do prefixo cíclico é 3, o número 3, então o que eu faço é pegar as três últimas amostras e repetir no início. Por isso é que é dito que o prefixo do vetor na saída do bloco é cíclico por ser uma repetição das três últimas amostras. Então as três últimas eram menos 20.1, menos 9, 0.4, e elas apareceram aqui. Se porventura o comprimento desse prefixo cíclico fosse de 4, eu estaria pegando as quatro últimas amostras, ou seja, incluindo 5 também, e colocando aqui na frente, e assim por diante. É esse sinal, então, com o prefixo cíclico adicionado, que eu transmito pelo conversor digital analógico para atravessar o canal. O prefixo cíclico tem a utilidade maior dele para evitar que a dispersão do canal atrapalhe um símbolo DMT comparado ao outro. Então isso pode ser enxergado como um intervalo de guarda entre a transmissão de um símbolo e outro. Matematicamente falando, isso também tem a ver com o fato de nós estarmos usando FFT, e no caso as FFTs, elas têm a propriedade que a multiplicação de duas FFTs é a convolução circular entre as sequências no domínio do tempo correspondente. E como esse canal aqui implementa uma convolução linear e não circular, eu estou basicamente fazendo o circular por conta própria, para que eu possa, usando um canal linear, mesmo assim, passar até as coisas em termos de matemática valendo, porque eu enganei, digamos assim, o sistema, e acabei podendo implementar as multiplicações de FFT, correspondendo a convoluções circulares, por eu ter criado essa periodicidade artificialmente. Mas isso também é outro tópico da teoria que a gente não vai detalhar nessa nossa discussão. Uma vez feito isso, essa transmissão pode sofrer, o sinal que é transmitido pelo canal sofre, então, a distorção, o ruído, e a gente vai ver agora a recepção.